O que é que esse bicho é um soltador? Olha o bicho-pão no VLP, olha que gracinha, vamos ver a sua cara. Parece que não é bicho-pão não, bicho-pão é diferente, eu não sei que bicho é esse. Quem é você, hein? Não, Chico. É, acho que ele tem perna forte assim. Ô, bichinho. Quem é você, bichinho? Layout de trás, layout da frente.